Mais uma super promoção da TNT, tudo bem? Vamos vender roupa legal. A história da TNT é a seguinte, ele pega as melhores grifes de São Paulo, chupa o que elas têm de melhor e faz e vende aqui na loja dele, que é bárbara. Endereço só no vídeo. Essa bermuda, essa saia calça, quanto? 5.900. 5.900 cruzados. Olha o que tem de cor bonita e o modelo dela é muito bonito, fica muito bem no corpo. Camiseta, ele vai fazer por 3 pau e 900. São bárbaras, essa que ele tá usando e essas aqui, ó. 3.900, 3.900, são muito bonitas, tem cores bonitas e tem estampas, muito bem estampada a tua camiseta, viu? 3 pau e 900. Jeans, 8 pau e meio, nessa qualidade, com esse corte, que aliás, é um corte bárbaro, de uma loja bárbara chamada TNT, não tem por aí, hein? Olha o modelo usando aí um macaquinho, do que é esse macaquinho? Esse macaquinho é de tapé e fio tinto. De tapé e fio tinto, 7 pau e 7.900, tem essas versões aqui, ó, 7.900, 7.900, 7.900. Essa aqui é campeã de audiência, 7 pau e 900 também, é uma calça que também é um corte bem conhecido, todo mundo curte. Olha aqui, ó, 7.900, 7.900, olha que bonita, 7.900, cai como uma luva. Essa camisa, com avião e tudo, 4.300 cruzados, do que que é, hein? Do que que é? Popeline, 4.300, corte bom, várias cores, pra não ter xabu, hein? 4 e... 3.000. 4 pau, redonda. 4.200, vai. 4.200. 4.200. TNT fica aqui em Moema, na Avenida Pavão, 498, ele não aceita cartão, é um chequinho pé, ele segura com pequeno acréscimo. E o telefone é 241 7069, ele abre domingo e vale pra semana inteira a promoção. Semana inteira. Tchau.